Sinceramente, eu não sei Por que me escolher estes gatilhos E que valor Os teus anos viram em mim Aleluia! Pode alguém como tu Amar tanto alguém como eu Glória a Deus! Que venha Que venha Que venha Que venha Com o seu voi Que venha Se for só tá